Houve um encontro com pilotos de tri-paramotor e ultraleve na estrada Zauna aqui em Maringá. E é claro que a nossa equipe foi lá conferir, então segure-se que agora nós vamos te levar às alturas. A sensação de estar tão pertinho do céu é inexplicável. Lá em cima você chora, grita, você conversa com Deus literalmente, você sai descarregado. A hora que você desce aqui, você desce descarregado. E para chegar lá em cima, os pilotos usam a tri-ciclo, o ultraleve, que é um pouco mais conhecido, e o paramotor. E para colocar essa belezinha no ar, tem que correr! Está preparada? Muito preparada! Vamos lá! Vamos lá! É, mas a segurança vem em primeiro lugar, então antes de voar, tem que checar todos os detalhes. Fazer o primeiro cheque do motor, ver se não tem hélice frouxo, um escapamento, um parafuso solto, né? Voar com segurança. Então vamos lá! E olha que não é fácil! O motor é pesado, mas para eles o esforço vale a pena. 40 quilos aqui nas costas, né? Mas é o momento que você fica sem poder decolar. No momento que você ligou o motor e você decolou, já está com 5 quilos só. No caso do paramotor, ele não precisa do vento, porque esse motor aqui ajuda na aceleração, que pode chegar em até 110 quilômetros por hora. E vou falar uma coisa para você, quem pilota garante. Vicia! Cada dia é uma emoção, cada dia é um suor, né? Cada vez que você vai voar, cada vez que você vai decolar ou pousar, é uma sensação diferente. É isso que é bom. É viciante. É viciante demais. Um esporte que pode ser praticado por todos. Basta seguir algumas orientações, né Guizo? Todo mundo pode voar. É só ter coragem, procurar um instrutor, fazer um exame médico para ver sua capacidade, se está podendo voar ou não. Uma vez por ano, essa galera toda se reúne com a família, para trocar experiências e histórias. Bastante pilotos, praticamente do Paraná inteiro. Temos aproximadamente 40 pilotos hoje no nosso encontro, que nós promovemos uma vez por ano. A escola promove isso aqui na cidade de Maringá. Hoje, nossa pista aqui constitui com aproximadamente 32 pilotos. A intenção nossa sempre foi fazer uma pista voltada para toda a família, onde podemos trazer a nossa família, crianças, para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto